Pato marcou gol, Pato marcou gol E o Corinthians se f...deu Contratou o Jardim son O Corinthians se f...deu E o Corinthians se f...deu O pato marca o gol, antes dele do que eu, porque eu O pato marca o gol, o pato marca o gol Pedi pra marca, marcou